O Senhor é o Senhor que nos pedimos, a paz, a paz, a paz sem vencedor, a paz, a paz, a paz sem vencedor. O tempo virou-nos desde o terceiro mundo, no começo de esperança e de justiça. O Senhor é o Senhor que nos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencido. A paz sem vencedor e sem vencido. Vai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz, a paz, a paz sem vencedor. A paz, a paz, a paz sem vencedor. Entra no nosso ser a transparência, para podermos ver melhor a vida. Para entender o vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Para que venha a nós o vosso reino. Dá-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz, a paz, a paz sem vencedor. A paz, a paz, a paz, a paz sem vencedor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz sem vencedor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz sem vencedor. Amém. Amém. Por elas, Senhor nosso Deus, que nos ouviste e enviaste o Salvador, e nos fizeres de vossos filhos adotivos, atendei com padrão do mandato às nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna por nosso Deus e justiça do vosso Filho e nos convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 que tem a graça de pensar no mais importante para viver na amizade do Senhor, no estado de graça, isto é, sem falta. Portanto, o Senhor vai dizer que a mensagem para parar, em todas as semanas, de cada mês, há um dia para parar, para deixar os trabalhos, descansar, refletir, parar, e participar na questão de conviver com o Senhor por alguns momentos. Porque o Senhor, todos os dias para ir trabalhar toda a semana, acho que é importante nos deixarmos um dia para o Senhor, um dia descansar, um dia para parar, não sou homem, não sou mulher, mas todos, e que temos os trabalhos do país para não ganhar, os trabalhos do domingo, não sou abençoado pelo Senhor para ganhar. E, para o Senhor, estamos na situação. até as máquinas, necessitam de parar para ser lubrificadas. Até os animais de trabalho, os poes, os cobalhos, etc., necessitam de descansar. Quando o Senhor vai dar. Eu sinto em descansar. Parar. Eu disse, Senhor, o domingo é um dia de parar. Mas há semanas de domingo. Apunço que ninguém pode dizer o contrário. Há semanas de domingo. E para o cristão, batizado, crismado, e ter recebido outros sacramentos, outros sacramentos, também para o cristão verdadeiro, fiel, praticante, não deve faltar mesmo. O dia do Senhor, o dia da Igreja e da Igreja e da Igreja, que o Pai montou este mundo para liberar cada um de nós na escravidão do que Deus. Antes de não servir ao mundo, a humanidade podia e via na escravidão. Claro, Deus propõe homens para pregar os perfeitos, isso é a palavra, mas eu me compato para que sejam corajosos na pregação da verdade. Eu não adoro a presença dos santos, porém, os irmãos. Que os governos das Nações, e de Portugal também, e dos Açores, para que sejam com justiça e promovam um bem comum, porém, os irmãos. Amém. Todos nós aqui presentes, para que os cuidados e as dificuldades da vida não nos possam esquecer do lugar que nos espera no céu. Oremos, irmãos. Amém, Senhor. Para os nossos doentes, para as pessoas milhadas, para os presos e para os que sofrem, para que tenham a coragem de enfrentar a vida com a cruz. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos. Amém, Senhor. Senhor, concedem-nos a graça de saber aproveitar as oportunidades que nos dais para se prender no sentido da vida. E deixando-nos conduzir por vós, alcançando-nos a glória sem fim. Por nossos doentes, o Cristo vosso filho. Que é Deus convosco, que não ligaste o Espírito Santo. Amém. 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 Rainde louco. Bien. Amém. Grau de trigo, meu amigo, grau de trigo, meu amor. Caio de terra, sou bendigo, tira-lhe a fome e a dor. Caio de terra, sou bendigo, tira-lhe a fome e a dor. Trigo, moiro, trigo, moiro, esta vida lua pra luz. Trigo, moiro, trigo, moiro, esta vida lua pra luz. 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 Trigo, moiro, trigo, moiro, esta vida lua pra luz. Trigo, moiro, trigo, moiro, esta vida lua pra luz. Trigo, moiro, trigo, moiro, esta vida lua pra luz. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, pois aqui esta uma nação nos glorifique dignamente. que a nossa participação nos saudáveis mistérios reforça por laço da nossa amizade do nosso Senhor do Espírito Santo, que és-nos convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja convosco. O Senhor está bem com nós. Corações ao alto. A nossa expressão nos cérebro. Graças ao Senhor do nosso Deus. A nossa vida e a nossa salvação. Senhor Pai, santo Deus, da verdade e da vida. É verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação. Bem dizer-vos e darmos graças, porque neste dia de festa, nos congregados na vossa casa, hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar do Pão da Vida, celebra o memorial do Senhor do Consigidado, na esperança de que o domingo não tenha ocaso com toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então, faremos no vosso rosto e louvaremos sem vinho a vossa misericórdia. Desta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando no vosso avós. Santo, santo, santo é o Senhor. 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 Bendito que venha em nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. 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 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não anda nas trevas, estará ao mundo da vida. Amém. 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 O rei são, os homens que são perseguidos, os tristes que choram em vão, aqueles que são verdadeiros, todos têm um lugar no teu reino. Vai-se, Senhor, a dedo teu corpo, que vive na esperança da libertação. Sofre e luta com fé por um mundo novo, na certa vitória da ressurreição. O rei são, os homens que são verdadeiros, todos têm um lugar no teu reino. Vai, Senhor, a dedo teu corpo, que vive na esperança da libertação. Sofre e luta com fé por um mundo novo, na certa vitória da ressurreição. Felizes, Senhor, os que buscam, os rudos caminhos da paz. Felizes, Senhor, a dedo teu corpo, que vive na esperança da libertação. Sofre e luta com fé por um mundo novo, na certa vitória da ressurreição. Amém. 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 Que dominasse línguas ignoradas e a linguagem dos anjos soubesse de cor. Eu além não diria de mais medalhadas, se não tiver amor. Se não tiver amor, nada é me provoite de lá. Se não tiver amor, nada é sonho. Se não tiver amor, nada é me provoite de lá. Se não tiver amor, nada é sonho. Diz-me ainda que todos os mais descem aos pobres. E meu corpo no fogo quisesse imular. Tudo isso seria inútil renúncia. Se não tiver amor, nada é me provoite de lá. Se não tiver amor, nada é sonho. Se não tiver amor, nada é me provoite de lá. Se não tiver amor, nada é sonho. Amém. 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 Amém.